Deixa eu ver de novo. É, olha lá, ele fica roxinho, olha que legal, ele fica roxinho lá, ó. Fala, galera do canal Andrade Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje no game Eurotruck Simulator 2, no mapa ProMods. Está aí a nossa DAF já carregada aqui, com o Reboque engatado. Estamos aqui na cidade de Genebra, na Suíça. E a gente já vai aqui iniciar a nossa viagem. Saindo aqui para a esquerda, a gente pegou uma carga aí para Turim, lá na Itália. São aproximadamente 350 km, é isso? Já confirmo para vocês. Horário local agora, 10 horas e 40 minutos. A gente está com aquele painel tecnológico, né? Vocês já viram aí que a seta dele é diferenciada. Gosto muito desse painelzinho aqui. A Volvo também tem um parecido com esse aqui que eu achei lá. Vou parar aqui, ó. E a luz de freio, ó. Quando você freia, ó. Está vendo? Acende o vermelhão aqui no painel também. Vou puxar aqui o freio estacionário. Ela também tem outras telinhas, ó. Interessantes. Já abriu para a gente aqui. Ela tem outras telinhas com outras informações aqui do caminhão também. Hoje eu escolhi aqui a DAF na câmera fixa, porque ela é o melhor caminhão para a gente poder acompanhar a questão do retrovisor, né? O retrovisor dela fica na coluna. A DAF tem essa vantagem aí para a gente gravar as play, né? Os outros caminhões e o retrovisor fica aqui do lado, ó. Bem aqui do lado. Vem aqui fora da imagem. Então, vambora. A gente está com o som original dela. Estamos sem o mod de som que vocês estão acostumados a gente usar aqui no canal. Eu escolhi deixar o somzinho dela original, porque é um caminhão que a gente não costuma usar, né? Ia ficar estranho ela com o som da Scania, né? Da Volvo. Olha só, o mapinha ali já está funcionando aqui, ó. Do GPS, hein? A gente começou a viagem, ele estava baixando, ó. Já baixou, ó. Tem um mapinha aqui. Eu não sei se ele muda a escala, não. Ele não muda a escala conforme a gente muda a do caminhão ali. Olha, legal, né? Ixi, será que a gente vai arrancar a placa? Não, deu bom. Agora vocês conseguem ver as barbeiragens do Andrade aqui, né? Quando eu arranco placa e tudo mais, né? Sobe na guia. Agora vocês vão ficar de olho. Vou deixar nesse painelzinho aqui. Deixa eu ver aqui o que mais tem. Tem esse e esse. Nossa, deu umas bugadas o painelzinho também. Tem esse aqui, distância, 478 km. A distância que a gente já andou, né? Deixa eu ver se tem alguma informação do trabalho. Ah, esse aqui tem, ó. Carga, destino... Não, não, D, né? Genebra. Genebra, na Suíça. Destino Turin, na Itália. Carga, jarras, 7.3 toneladas. E ele vai pagar pra gente aí 15 mil euros, é isso? Tem ali o horário local também, 11 horas e 24 minutos. Não tem a distância que falta, hein, KM. Isso que eu tô tentando procurar. Ó, já estamos em França, hein? A gente ia passar por França, essa eu não esperava, hein? A gente ia pegar um pedaço da França e ainda depois ia entrar na Itália, é isso? Acredito que sim, né? Deixa eu ver como a gente tá de combustível. Tá praticamente cheio, beleza? Não preciso me preocupar com o combustível por enquanto. Eu falo de trânsito. Hoje eu cobri a logo também aqui do GT, né? Pra dar um pouquinho mais de realismo, né? Porque fica estranho, né? Ixi, esse aqui tá aberto? Será? Eu vou nesse aqui, não tem ninguém, meu? Mas eu fiquei na dúvida se tá aberto aqui, vamos ver. Tá. Ah, esse aqui era o exclusivo do Andrade, hein? Esse aqui deixaram só pra nós. Não tenho aqui a distância que falta em KM. Mas pelo menos a linha de tempo e distância em tempo eu tenho. O tempo de game aqui é 3 horas e 45 minutos pra chegar no game. Então agora é meio-dia, a gente vai chegar praticamente às 4 da tarde. Cadê a telinha do GPS? Opa, deu uma bugada. Não, tá pra trás a telinha do GPS. Deixa eu ver se é essa aqui. É essa aqui, ó. Não sei se dá pra mudar a escala, deixa eu ver. Não. Deixa eu ver aqui, se eu apertar aqui. Não. Já tem placa aqui de Turim, hein? E olha que bonito aí os Alpes aí na frente, hein? Olha o freio do motor, fica amarelo, ó. Olha a luzinha. Aqui quando o freio do motor tá acionado, aqui é o freio do pedal. Legal esse dashboard, hein? Muito top. Agora a pergunta que vocês vão me fazer é... Qual que é o nome dele? Boa pergunta. O que eu costumo fazer, galera? Se vocês têm um aplicativo do dashboard e querem procurar, Esses modelos bacana? Pelo aplicativo você tem lá a aba comunidade, né? Quando você vai adicionar layout, dá pra você adicionar o layout que a comunidade cria. E... Até acho por lá, mas é mais difícil. O que eu recomendo? Loga no site. Dá pra vocês linkarem a conta que vocês têm aqui no aplicativo Com o site do SimDashBurge. Lá também no site tem a aba comunidade. Pelo PC, você consegue achar muito mais fácil os layout bacana. Porque tem mais filtros de pesquisa lá, você vai lá e coloca ETS2, ATS, o modelo do caminhão. Então tem mais filtros, então eu recomendo vocês procurarem pelo site. E lá no site, na hora que você clica adicionar, na hora que você seleciona o layout pelo site, Você só conta na logada lá, a mesma do celular, do aplicativo. Então, quando você abrir o aplicativo, ele já vai aparecer lá pra você adicionar. Então, eu recomendo acessar pelo site e buscar lá, bem melhor. Eita, dá um solzão danado aqui. E meio-dia também, né? Solzão estalando. Deixa eu ver se dá pra ligar o controle de cruzeiro aqui. Né? Ele aciona aqui, ó galera. Tá vendo aqui? Opa! Desvertei coisa aqui que não devia. Deixa eu ver de novo. É, olha lá, ele fica roxinho. Olha que legal, ele fica roxinho lá, ó. Quando eu aciono o controle de cruzeiro, ó. Além de aparecer o ícone ali, ele fica roxinho. Top, né? Deixa eu ver se eu adicionar mais. Agora ele ficou verde. Interessante. Travou ali, ó. Ficou na cor verde. Top, hein? Ué, eu nem pisei no freio. Eita. Olha, ele freia também, ó. Eu não tô freando, ó. Tô só reduzindo aqui o controle de cruzeiro, ó. Ele acelera. E quando eu reduzo, ó. Ele acende ali a luz de freio, mas é o caminhão tá freando sozinho. Eu não tô apertando o pedal, não. Tô só aqui, ó. Aumentando e reduzindo a velocidade, ó. Agora eu vou aumentar. Só que ele tá ficando fraco, ó. Tem que reduzir a margem. Deixa eu desabilitar aqui o controle. Sumiu. Agora a gente desabilitou. Tá vendo? Sumiu o ícone. Agora é a gente que tá no comando aqui de novo. Opa. Segura. Segura, segura. Tá movimentado aqui, ó. A portagem. E vamos embora nessa aqui. Essa daqui é a segunda. Da esquerda pra direita. É exclusiva do Andrade, pelo que eu tô vendo. Sempre dá bom pra gente passar. Bora. Eita. Agora pegou o trânsito aqui. Eu já vou até sair pra esquerda aqui, ó. Vou antecipar aqui a mudança de faixa. Não sei se a galera deixar, né? A galera não tá deixando a gente entrar. Bora, amigão. Nossa, um trator no túnel. Que absurdo. Não digo nada se eu não tiver um trator aí na frente, na nossa faixa aqui, porque tá devagar, hein. Tá doido. Tá doido. Eu tô cabreiro, porque não tem a distância que falta, galera. Que estranho. Deixa eu ver aqui. Mudar aqui. Distância que a gente percorreu ali. Beleza. Aqui tá falando da na carga. Deixa eu ficar aqui na direita, né? Olha que bonito aqui pra baixo. O larejo. Vamos ver aqui, não. Esse aqui também não tem nada de informação, que eu acho que vai mudar. Ó, pra pra scanner. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Caramba, que gasto aqui com o pedágio, hein. Vamos aqui na cobrança do telepass. Pago. Esse aqui já demorou mais pra acionar, né? Deixa eu ver aqui no game, aqui, ó. Faltando 100km. Esse dashboard, eu acho que ele é bem completinho. Só falta esse dado aí de distância, né? Até o cliente. Esse símbolo aqui sempre me lembra aquela Ferrari vermelha, né? Na época que o Senna corria. Que era patrocinada aí pela Jeep Leap. Não sei se essa empresa teve no Brasil, né? Quando era moleque também. Que é uma empresa de combustível e gás, né? Não lembro se tinha botijão de gás com essa marca quando eu era moleque. Eita, trechão de descida, hein? Até soltar aqui o acelerador pra economizar um diesel. Descendo a noventinha, dá pra acelerar um pouquinho mais, né? Agora a decida é por menos acentuada, né? Tem que dar... Tem que dar pé no acelerador. Vambora. Vambora. Segura. Eita, eita, segura. Será que aquela... Esse azulzinho aqui a gente consegue pagar também? Aqui tem opções. Eu tenho esse kart, tem um telepass. Vamos ver se ele vai passar com esse aqui. Ah, esse daqui tem que parar. É cartão. Vamos parar aqui pra pagar então. Ó, maquininha aqui do lado. Apagou? Parece que não, né? Deixa eu ver. Agora apagou. Vambora, vambora, vambora. O Andrade tá acelerado hoje. Tá com pressa, Andrade. Vambora. Vambora. Essa saída aqui. Torino, né? Provavelmente sim. Boa, Matilde. Torino, Milano, Genova. Falando aí que tem polícia na estrada, hein? Controlo de velocidade. Esse é aquele radar lá que marca de ponto a ponto, ó. Provavelmente. Esse é o radar que devia ter que ir no Brasil. O que que o motorista faz? Ele vê o radar, ele reduz, passou e acelera, né? Esse radar ponto a ponto, não tem como fazer isso, galera. Se você passa, eles calculam o tempo de um trecho ao outro. Se você chegar muito rápido, ele sabe que você fez aquele trecho acima da velocidade. Ele estima um tempo, né? Se você andar abaixo da velocidade ou na velocidade limite, que você vai chegar de um ponto ao outro. Se você chegar antes, você fez o quê? Porque você ultrapassou o limite, né? Se tivesse esse radar aí no Brasil, meu Deus, aí os caras da indústria da multa iam ficar multibilionário, né? Porque milionários eles já são, né? Só no ano passado eu tomei, eu que ando pouco, só ando aqui no bairro pra levar as crianças na escola e tudo mais. Nem viajo muito. Tomei três multas no ano passado. Fui licenciar o carro, três multas. É doido. Tudo de lombadinha eletrônica aqui no bairro, sabe? É cinquenta km, quarenta, você passa cinquenta e quatro, cinquenta e cinco e já toma, né? Eita, farolzinho. Complicado. Bora, Matilde, tamo chegando, Matilde. E adivinha, Matilde, vamos chegar sãos e salvos, graças a Deus. E depois vire à direita. Durinho aqui na Itália, incitadezinha bonita, hein? Vire à direita. Curti o painelzinho da Dafne, tava com saudade dessa Dafne aqui. Só o somzinho dela que deixa um pouquinho a desejar, né? Mas tá bom. Nem tudo é perfeito, né, galera? Não tem jeito. Agora, quinze horas e quarenta e oito minutos. Conforme previsto, chegando aí no cliente às quatro da tarde, praticamente. E o que é aquele negócio vermelho ali? Prepare-se para virar à direita. Vai ser uma roda gigante, deixa eu ver. Não dá pra gente ter visão. Estranho, né? Ou é um monumento, né? Nossa empresa já tá aqui à direita. Deve ser um prédio marrom aqui na rostra do lado, vamos ver. Acho que é esse prédio marrom aqui do lado. Vocês não tão vendo porque tá bem aqui na direita. A câmera não tá pegando, ó. Mas vocês vão ver agora. Prédio marrom aí, ó. Empresa OB. Vamos lá, né? Vamos fazer a nossa manobra. Ih, tá facinho aqui pra gente. E onde a gente vai estacionar aqui, ó? Bem aqui na cara já. Vai dar bom, hein? Vamos ver. Vamos ver. Acho que vai dar certo. Tô vendo a marcação, bicho. Que ruim esse retrovisor. Vou puxar um pouquinho pra frente. Dá uma alinhadinha, né? Nossa, eu tava bem fora da vaga, pra falar a verdade pra vocês. Olhando pelo retrovisor da direita. Deixa eu ver. O da direita tá mais fácil. Tá. Ó, agora apareceu ali, ó. Não dá à esquerda. Tá vendo? Talvez tá tão fácil, né? Que a gente faz essas cagadas. Vai dar bom, vai dar bom. Tá curtinho, curtinho, curtinho de novo. Um pouquinho fora da vaga, mas... O importante é que a gente conseguiu estacionar. Vamos puxar aqui o freio. Desligar aqui a DAF. Top esse painelzinho, hein? E olha só, ele tem a luz também aqui, né? Você acende o farol, ele acende o painel. Mesmo com ela desligada. Show, né? Vamos ver aqui fora. Ah, tá bom, pô. Achei que tava mais torto. Tá excelente. Beleza, galera? Obrigado aí pra quem chegou até o final do vídeo aí. Não esqueçam de deixar o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber todas as notificações. E muito obrigado aí pra acompanhar mais essa viagem com a gente. Tamo juntos. Bora se carregar? Tchau, tchau.